O meu nome é Ana Sofia, sou BC3, pratico bócea e sou de Portugal. Eu comecei a praticar bócea em 2010, quando entrei para o centro onde resido atualmente. Primeiramente foi só experimentar por um lúdico, por passar o tempo também um pouco, e depois aos poucos tornou-se uma paixão. O bócea é uma modalidade de muita precisão, o objetivo em geral. Há uma bola branca, seis vermelhas e seis azuis. O objetivo é aproximar o maior número de bolas da bola branca. O que eu mais gosto no bócea é conhecer outras pessoas, o jogo em si, e estudar táticas e melhorar o pensamento. Foi uma grande aventura esta jornada, porque aos poucos também, como já pratico há tanto tempo, é sempre uma aventura. Eu andei até aos nove anos, e depois gradualmente, como é uma distrofia muito rara, posso ficar cada vez pior. Eu competi em Tóquio. Foi a minha primeira competição. Em jogos de tropo, foi tudo uma novidade, e a experiência é muito gratificante. Era uma grande vitória para mim, mesmo porque o maior sonho que eu tenho, como é ser campeã para o Límpico, eu tenho que estar lá para também realizar esse sonho. O esporte mudou a minha vida de 8 para 80, porque levou-me a conhecer outras pessoas, outras estruturas. A mensagem que eu quero deixar para as pessoas com algum tipo de deficiência, não tenham medo de praticar desporto. Mesmo que a vossa doença ou impossibilidade seja o quanto maior for, eu vejo o povo em meu caso, porque eu não consigo fazer muito movimento e consigo praticar desporto. Venham conhecer o Bócia. À primeira vista, pode não ser muito interessante, mas com o tempo também vão percebendo o que é o desporto e vão ser mais fácil.